Os crimes de abuso e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes voltaram a repercutir no poder legislativo O deputado Carlos Alberto disse que os casos são alarmantes no Estado e destacou a necessidade de mais políticas públicas de proteção As vítimas são as crianças, os jovens, os adolescentes são as famílias São as vítimas dessa situação tão desagradável, revoltante que é a exploração sexual de crianças, adolescentes e jovens Existe diferença entre o abuso e a exploração sexual O abuso acontece quando um adulto utiliza o corpo de uma criança para satisfação sexual Já a exploração é quando se paga para ter sexo com uma pessoa de idade inferior a 18 anos As duas situações são consideradas crimes No próximo dia 18 será celebrado o dia nacional de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes Para contribuir com a luta, o deputado Luiz Castro vem realizando audiências no interior e nos dias 20 e 21 deste mês irá presidir um seminário na Aleã para debater o assunto com a população e órgãos de proteção aos jovens Vamos ter, portanto, dois dias de intensivo debate e construção do cenário da política pública e das fragilidades das políticas públicas de infância e adolescência em nosso estado e o que tem que ser feito Mas ao mesmo tempo, animar, entusiasmar os profissionais que atuam na área para que apesar das limitações, das dificuldades, eles não esmoreçam Continuem atuando com mais instrumento teórico, com mais capacidade técnica Para este tipo de denúncia, basta ligar no Disque 100 que funciona diariamente de 8 às 22 horas inclusive aos fins de semana e feriados